Uma cidade com ruas e vias bem sinalizadas, demonstra preocupação e cuidado do gestor com os condutores, moradores e visitantes do município. Eu estou muito satisfeito nesse instante com a evolução que houve aqui em Tupiranga no trânsito. E o resultado disso tudo é o bom andamento do trânsito aqui em Tupiranga. Eu acho que a MTI aqui em Tupiranga está fazendo um trabalho muito importante e isso está trazendo um resultado a toda a nossa população. E agora nós estamos recebendo a sinalização das ruas, os semáforos e isso vem a cada dia melhorar mais ainda o dia a dia do cidadão itupiranguense. Segurança no trânsito é vida para todos. A Prefeitura Municipal de Itupiranga fez uma parceria com o Detran Pará. E através do AMTI, a Autarquia Municipal de Trânsito de Itupiranga, desenvolveram um projeto de sinalização urbana, sendo vertical, horizontal e semafórica. Pensando na segurança dos nossos pedestres e também dos nossos condutores, foi que surgiu a campanha para melhorar o trânsito da nossa cidade. E assim por diante dá uma fluidez melhor no trânsito da nossa cidade. Portanto, hoje estamos todos de parabéns porque no trânsito a coisa é séria e todos têm que respeitar a sinalização. A população está se adaptando às mudanças que agora fazem parte do seu dia a dia. Eu acho bacana a sinalização de Itupiranga, o pessoal está botando, está organizando a cidade, está bem organizada. O pessoal da AMTI está de parabéns pela atitude. O trânsito hoje em Itupiranga está ótimo, devido a ser uma cidade pequena, de baixa população. O prefeito da cidade está de parabéns, juntamente com a organização de trânsito. E para ajudar na adaptação dos cidadãos e condutores, a AMTI está realizando campanha de conscientização para pedestres, condutores e ciclistas. Afinal, todos precisam respeitar a sinalização, principalmente as faixas para pedestres e semáforos. Deixo a dica aí quanto aos pedestres e ciclistas, para ter mais atenção aí nos pontos dos semáforos, que se faça a parada igualmente. Os resultados são positivos. Veja o que diz o senhor de Assis, que trabalha como taxista na cidade. Você pode ver antes da implantação da AMTI Itupiranga, o índice de acidente no Hospital Unido de Sepulho era grande. Se for hoje lá, caiu drasticamente. Agora, parabenizar pela questão da educação do trânsito que acontece na escola. Não são apenas os condutores que estão satisfeitos com as mudanças. Tem mais gente feliz com a segurança no trânsito. Eu acho que a cidade de Itupiranga melhorou muito depois da faixa e sinalizações. Caro pedestre, utilize a faixa para atravessar as ruas. Ela foi feita para você. E onde houver semáforo, aguarde sua vez. Só utilize a faixa quando a luz indicativa para pedestre estiver verde. Amigo ciclista, fique atento à sinalização semafórica. Não avance quando o sinal estiver vermelho. Pare. Só siga adiante quando o sinal estiver verde. Não use celular ao dirigir. Use sempre o cinto de segurança. E se beber, não dirija. Com apoio da Prefeitura e Câmara Municipal de Itupiranga e do Detran Pará, a AMTI continua trabalhando para melhorar o trânsito da cidade e a vida do cidadão itupiranguense. Um Câmara Municipal de Itupiranga Um Câmara Municipal de Itupiranga e do Atleta do Desenvolvimento. Um Câmara Municipal de Itupiranga e do Itupiranga. Um Câmara Municipal de Itupiranga e do Deputado de Itupiranga. Legenda Adriana Zanotto